E aí rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogão super esperado, Sky Mines, que é uma representação do Bombasa, que tava out of print e tá todo mundo esperando o maior tempão pra poder jogar essa nova versão. É um jogo que foi trazido pro Brasil pela Galápagos, do cultuado por muitos, e que eu acho mais ou menos, Alex Sander Piffster é o designer. E dessa vez ele trouxe o Victor Cobillike pra ajudar ele a deixar o jogo mais arrumado. Cada partida vai levar em 120 minutos, na verdade, é meia hora por jogador, meia hora 35 minutos por jogador. E vai de 1 a 4 jogadores, tem modo solo. Ele é classificado como um jogo expert e as mecânicas são gerenciamento de mão, jogadores com diferentes habilidades, mercado de ações e investimento. Qual é a pegada do Sky Mines, né? Pra quem não conhece, ele é uma reimplementação do Bombasa. Os dois jogos são jogos de exploração de produtos, que você precisa recolher produtos, pegar produtos, comprar ações de empresas pra pontuar no final. E agora explorando a Lua. A versão anterior explorando a África, e agora você vai pra Lua e explora ela ou os meteoros ao redor. Nesse vídeo, no gameplay, na explicação das regras que eu vou fazer, eu vou explicar a parte do meteoro, mas depois a gente vai conversar lá no final sobre os dois lados, beleza? E cada jogador é um explorador. E no final vai ganhar quem tiver o melhor posicionamento de ações em cada companhia. Mas antes de ir pro bloco de hoje, eu quero te falar o seguinte, tá rolando o primeiro do Opinja, na descrição do vídeo tem o link, vai lá votar no Aftermath pra mídia audiovisual e mídia social, fortalece nós. E você também pode ir lá no PicPay, procurar AftermathBG e fortalecer a nossa criação de conteúdo monetariamente. Você vai estar participando do nosso grupo exclusivo do WhatsApp e de quatro sorteios mensais. E eu também quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada, você pode comprar seu jogo com tranquilidade e segurança, a Márcia, que vai brilhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que tem três modelos de bolsa pra carregar sua coleção do tamanho que você quiser, com tranquilidade e segurança. Lembrando que uma dessas bolsas é o sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. E tem também a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Agora tem adesivo pra tacar naquele ripple feio e ele ficar bonitão naquela sua foto do Instagram. E falando em Instagram, você pode botar a hashtag AftermathBG na sua foto. Se seu perfil for aberto, a gente vai ver a sua foto e vai comentar toda semana, ao vivo, pro bem ou pro mal. Então bota a hashtag aí, fortalece nós. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, parte do bloco 2. Bem, eu vou mostrar pra vocês esse lado do tabuleiro, que é a versão nova. O outro lado, eu vou comentar depois do bloco 2, ele é exatamente igual ao Mombasa, com o mesmo esquema de regras. Esse aqui é diferente, então eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês. Cada jogador vai começar com um deck, tá? O inicial tem 9 cartas, mais a carta que diz a sua posição. Se você for o primeiro a jogar, você recebe a sua carta e os demais jogadores têm aqui as cartas que recebe, de acordo com a ordem do turno. Como é que funciona? Antes de qualquer coisa, você vai olhar aqui pra ver o seu setup. São várias plaquinhas dessas, que são o setup inicial de cada um. Aqui diz que eu tenho que pegar uma carta de valor 1 e de valor 2 de minerais, né? Não é minerais não, é de carbono, que é essa 1 aqui, ó. Eu vou botar aqui em cima essa. Vou pegar essa 2 e vou colocar aqui em cima. E ele me pede que eu pôr uma de 2 de energia também. Aqui. Então me sobra essas cartas aqui pra eu poder fazer a minha primeira jogada. Ah, eu não posso esquecer embaixo. Aqui ele diz que eu avanço 1 na empresa A, que é essa empresa aqui, ó. Então eu vou chegar aqui, vou pegar esse meu marcador e já vou andar 1 com ele. E a outra é andar 1 aqui no gás. Eu subo aqui 1. A primeira rodada é de preparação. Como é que funciona? Você vai olhar as cartas que você tem na sua mão, todas elas, tá? Não tem limite. Todas as cartas que estão na sua mão, você vai escolher 3 delas pra colocar aqui embaixo, nesses espaços que estão escritos aqui, ó. On. Você começa com 3 espaços liberados. Com o andar do jogo, você vai liberar os outros espaços aqui. Beleza? Então você vai escolher 3 cartas dessa pra colocar aqui embaixo. Você escolhe secretamente, tá? E coloca viradinha aqui assim, ó. Bonitinho. Tá? E espera os outros jogadores colocarem também pra passar. Quando todo mundo colocou as suas cartinhas que você vai pra baixo, todo mundo revela ao mesmo tempo. Todos os jogadores, tá? Vão revelar juntinhos aqui. E pela ordem de turno, cada jogador executa uma ação na sua vez. Então, ó. Vai ser a minha vez aqui. Vou querer jogar. O que eu posso fazer? Escolher uma carta pra virar ela que você vai pra baixo e ela ser a minha ação. Ou pegar os meus trabalhadores e alocar nos locais do jogo que me permitem alocar trabalhadores. Que são esses que eu tô mostrando pra vocês aqui. Beleza? Só que tem uma propriedade que é o seguinte. Quando você vira as cartas, você pode combinar cartas com o mesmo tipo de recurso. No caso aqui são os minerais. Se eu virar essas duas cartas pra fazer a minha ação, eu somo o valor delas. Se aqui fosse uma carta de carbono ou de mineral... Mineral não. Qual é o outro? É titânio. Não é isso o nome? É. Titânio aqui é um nome. Se aqui fosse uma carta de titânio, eu não poderia virar as duas ao mesmo tempo pra somar. Eu só posso fazer isso quando são cartas do mesmo tipo de recurso. Então aqui eu tenho o valor 2 e o valor 1. Se eu viro elas duas, eu tenho três recursos pra poder usar e comprar as cartas. E o que sobrar, usar pra andar no track de investimento das empresas. Beleza? Então aqui ó, esse display de compra de cartas, ele começa por essa fileira aqui, né? Por essa coluna. E depois tem a segunda coluna e a terceira coluna. Se vocês forem ver, nas cartas tem as letras A, tem a letra B. Por quê? Porque tem esse deck aqui que ele está montado em ordem alfabética, né? Do A no topo até o E no final. Que você vai preenchendo isso aqui de acordo com o jogo evolui. Tudo aqui, se você não usar, vai sair na próxima rodada. As cartas vão andar pra um lado e você vai sempre preencher com cartas novas aqui. E como é que funciona o esquema de compra? A carta te diz o que dá, né? E aqui embaixo ó, te diz o valor. O valor dela é 2 mais 1. Essa carta custa 3. Beleza? Essa carta aqui de cima, ela custa 2 mais 0. Então custa só 2. É sempre uma combinação de preço pra saber o custo de cada carta. Então eu tenho 3 pontos ali sobrando, né? Pra eu poder usar. Eu vou comprar esta carta. A carta que eu compro vem direto pra minha mão pra eu poder utilizar. Beleza? E ficou sobrando 1 ponto. Eu vou escolher andar aqui. Eu podia andar em qualquer outro track. Eu escolhi isso aqui. Feito isso, joga o próximo jogador e vai jogando até voltar pra mim. E eu repetir aqui uma ação, né? Escolher uma ação pra eu poder fazer. Então aqui ó, eu tenho 2 de energia. Eu posso pegar esse meu marcador e vir aqui em cima ó. Máximo 2 ou mais de energia. Se eu tiver 2 ou mais de energia, eu posso colocar aqui e eu ganho isso. Eu ganho 2 pontos nessa empresa do S aqui ó. Que é a Sky Mining Station. Então eu chego aqui, ando mais 2. E ali ele vai me dar 1 dinheiro. Eu pego 1 dinheirinho pra mim aqui ó. E guardo pra eu poder usar. A carta não vira. Porque quem eu usei pra alocar foi os meus trabalhadores. Eu começo com 2 deles. Eu deixo a carta aqui. Uma outra coisa. Aqui eu virei os minerais, né? Sacou? Se eu tivesse deixado eles abertos, eu poderia ter usado um outro trabalhador pra vir aqui em uma outra ação também. Eu só posso vir aqui em cima se eu tiver os recursos aparecendo. Se eu virei o recurso pra usar, ele não me pertence mais e eu não posso mais vir aqui em cima. Então é importante ficar ligado nessa ordem. Ou usa as cartas ou usa o trabalhador antes. Voltou pra mim. Eu tenho essa carta de 2 de energia. Eu flipo ela pra usar os 2 de energia. E o que que eu uso energia? Pra avançar no tabuleiro central que tem aqui. Beleza? Essa regra de avanço de uso de energia, ela é igual do outro lado do tabuleiro. A diferença são os caminhos. Por exemplo aqui ó. Pra eu sair da Sky Mining Station, eu tenho que ter os satélites ali mostrando pra mim. Indo pra cada meteoro. E nos próximos eu preciso construir o satélite, porque eu não tenho espaço. E ele me diz quanto de energia custa. Então eu tenho 2 de energia pra usar. Eu vou pegar aqui 2 elementos ou os armazéns ali ou satélite e vou colocar. Então eu vou fazer isso aqui ó. Vou pegar esse e vou colocar aqui. Que eu gastando energia. Vou pegar esse e vou colocar aqui. Gastando 2 de energia. Como é a primeira vez que esse prédio entra aqui, né? É novo? Eu ganho o bônus. Eu ganho 1 no gás e 1 dinheiro. Eu venho aqui ó. 1 no gás. E pego outro dinheirinho aqui pra mim. Beleza? Fico de boa. E aqui é uma diferença que não tem do outro lado, né? Quando você faz essa combinação, né? Esse link aqui. Você passa a ter uma usina de gás. Vai ter cartas no jogo que vai te dar bônus se você tiver conexão com essas usinas, né? Se você tiver a usina com a mesma casinha ali, você ganha 1 de gás pra poder continuar andando aqui. E aí quando você vai usando energia, você vai evoluindo. Cada raiozinho desse significa que custa 1 de energia pra colocar aqui. Então eu teria que ter 1 de energia pra colocar o satélite aqui. Depois 1 de energia pra poder passar e vir pra cá. Beleza? Então ó, o tabuleiro todo é trabalhado assim. Como é que funcionam os ícones? Você entrou naquele asteroide, você ganha o que tá ali. Aqui a gente aprendeu o que é o gás. Aqui é o que você pode comprar de tecnologia. Que são esses, né? Tailzinhos aqui de cima. Se eu tenho 2, eu posso pegar 2 de 1 ou 1 de 2 pra colocar aonde? Aqui no meu tabuleiro. Que daqui a pouquinho eu vou explicar como é que funciona. Então quando eu chegar aqui, eu vou pegar esse de 1 e esse aqui de 1. Beleza? Esses dois aqui pra colocar no meu tabuleiro. Beleza? Eles vão ficar aqui assim. E eu posso ir preenchendo isso com outras que eu vou pegando com o tempo. Então por exemplo, aqui ó, diz que não pode colocar o A. E tem os pontos de vitória conforme você vai evoluindo. Como tem aqui no hélio também. Pontos de vitória conforme você evolui. Ficou faltando eu alocar mais um trabalhador meu. Beleza? Eu posso colocar aqui em cima? Não, porque eu não tenho mais nenhum recurso aparecendo. Mas eu posso escolher as ações aqui de baixo. Essa primeira ação aqui de cima, se eu colocar ali, Eu pego o primeiro jogador e ganho um ponto pra gastar lá em cima. Lembrando que aquele espaço que tá vazio, ele é reposto pela pilha de tecnologia que você vai colocar ali do lado. Eu não coloquei aqui porque não tem espaço. Você pode colocar na ação que você gasta uma carta, né? Joga uma carta fora e ganha o custo dela mais dois de dinheiro. A ação que você pode botar aqui, pagar um de dinheiro e comprar com dinheiro uma carta. Porque a carta normalmente a gente compra com recurso, né? Com combo de recurso. Aqui você pode comprar com dinheiro. E essa parte aqui de baixo, você vai usar pra contratar assistentes. Aqui você paga um de dinheiro e bota mais um material. Aqui você paga dois dinheiros e contrata um cientista, né? Pra usar no gás. Aqui um outro cientista pra andar na tecnologia. E por final um tile que ganha dois. Só que aqui é o seguinte. Quando você coloca aqui, você paga ele e ele tem esse símbolo. Significa que você vai pegar isso aqui só no início da próxima rodada. Então quando todo mundo passar e você recolher isso aqui pra poder jogar de novo, tu já pega o tile pra você. Eu vou deixar aqui pra poder mostrar pra vocês. Todas as cartas viradas, todos os marcadores colocados, todo mundo jogou. O que acontece agora? Você vira isso aqui pra cima. Beleza? E você vai escolher qual desses aqui você vai trazer pra sua mão. Eu vou trazer a energia. Vou pegar isso e vou colocar na mão. Depois disso, eu pego o que tá aqui embaixo e coloco aqui em cima. Sacou? Isso aqui sobe. Vai fazer pilhazinhas aqui. Aí eu vou olhar a minha mão e vou montar um novo turno aqui com outras cartas. Ah, e não esquece. Pega o trabalhador de volta. Pega o tilezinho pra te ajudar. E aqui em cima pega de volta também. Você pode até ter mais trabalhadoras, mas isso depende das cartas que você for pegando. Próximo turno definido. Eu tenho três cartas escondidas e o cientista que eu contratei ali. Vou virar minhas cartas. Virei. Beleza. E vou começar a jogar. Agora tem uma carta nova aqui, que é essa carta do cientista pra avançar tecnologia e o cientista pra andar aqui no gás. Acho que é Helio ou Neone, não sei qual é o nome do gás, mas enfim. Quando eu viro, eu ativo. Então você tem que tomar muito cuidado, porque quando você ativa os cientistas, você precisa ter as outras cartas habilitadas pra poder fazer o combo. Esse aqui não tem mistério. Eu posso virar ele. Ele vai chegar, vai me dar dois pra andar aqui. Vou andar mais dois no espaço aqui pra mim, beleza. E ele me dá mais um pra cada outro cientista igual a esse que eu tivesse aqui. Eu não tenho. Eu só tenho esse cientista aqui. Não é o que ele me pede. Então eu não ando mais um. Esse cientista aqui foi jogado. Eu passo pro próximo jogador. Você já aprendeu ali atrás que aqui você usa os recursos pra poder comprar as cartas, poder andar, fazer o que você quiser. Agora fica ligado no seguinte. Como é que funciona o cientista? O cientista pra andar na tecnologia, ele vai andar aqui em cima. E tá vendo que cada tile desse tem um recurso? Significa que você não precisa pagar o recurso que tá ali. Você só precisa ter pra chegar até determinado local. Então nesse caso aqui, eu preciso ter dois de energia e dois de titânio. Eu não preciso ter seis de energia e três titânios. Não. Basta eu ter dois deles. Então quando eu ativo aqui, a primeira coisa que ele fala aqui é o seguinte. Eu posso pagar dois dinheiros pra flipar um desse e não precisar pagar. Então caso eu tenha um tile com algum recurso que eu não tenha separado aqui, eu posso fazer isso pra esconder. Não é o caso aqui, eu deixo virado ele pra cima. O próximo é andar na nuvem, né? Projetar os dados. Aqui, eu compro dois de energia? Compro. Aqui, eu compro dois de energia e compro um de titânio? Compro, ó. Tenho dois aqui e dois aqui. E aqui eu tenho dois de energia e dois de titânio. Eu ando até aqui. Se eu tivesse mais, eu poderia andar caso eu tivesse os recursos. Mas ali parou. Quando ele para, ele ganha o que tá embaixo. Aqui ele me diz que eu ganho dois dinheiros. Então eu pego dois dinheirinhos e coloco aqui. Então a graça dessa área aqui é sempre pegar as coisas que estiverem lá, trazer pra cá, combar com o recurso e trazer o cientista pra poder te ajudar. Feito isso, o cientista que fala aqui, ó, pode gastar até dois. Então eu posso chegar aqui e pegar esse C e colocar aqui ou em qualquer outro lugar. Eu vou colocar aqui porque aqui só pode botar A, né? Então eu já vou colocar um C aqui pra garantir que depois eu pago um e coloco um A aqui tranquilo. Eu viro esse cientista, ele já jogou. Aí depois eu vou fazer o mesmo esquema, ó. Gastar dois, andar dois pra lá e pra cá. Bem, se eu não quiser comprar carta, eu posso gastar esse recurso e simplesmente andar no track das empresas. Então aqui, ó. Um, dois. Eu ando no track aqui. As energias é o seguinte. Uma carta só virada, tranquilo. Mas se eu tivesse mais uma carta de energia, vamos supor isso aqui, ó. Que eu tivesse... Deixa eu pegar essa carta de energia aqui. Se eu tivesse essa situação, quando eu viro uma carta de energia, eu viro todas as cartas de energia. Então aqui eu teria três de energia pra poder gastar aqui e continuar evoluindo. Se você for ver, no tabuleiro tem, ó, pra você aumentar a tecnologia. Tem pra você poder andar nos tracks. Então, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é dois pra cada casinha que você tem. Então se você botou uma casa azul ali, você vai andar dois no azul. Se você botar duas casinhas amarelas aqui, você vai andar aqui nos tracks. Acabou isso, ó. Subiu. Você vai chegar aqui, vai escolher o que você vai voltar. Vou voltar com esse aqui pra mim. E isso aqui. Sobe. Vai virar um montante. Próximo turno, escolha o três. E assim segue o jogo. Antes de acabar, eu quero falar sobre o track de cada facção aqui, né. De cada empresa que você tem. Como é que funciona? O track é dividido em três fases. E cada fase dessa você tem um bônus. Então, por exemplo, quando o laranja atravessar pra cá, eu ganho esse bônus. Que eu gasto menos um material se eu usar esse tipo de material pra comprar alguma carta. Aqui no final, eu gasto menos um pra qualquer material. E a simbologia aqui é o seguinte. Esse chipzinho que você tá vendo, esse umzinho que tem aqui, é o quanto vai ser multiplicado pelo número de moedinhas que aparecem aqui. Então, por exemplo, se o jogo termina agora, eu tenho uma ação dessa Sky Mine Station, vezes três. Eu tenho três pontos. Então, o ideal é você subir o máximo possível. Se eu tivesse aqui, eu teria três ações, vezes três, nove. E lembrando que aqui, ó, você vai liberando mais moedinhas pra poder multiplicar e ganhar ponto. Uma outra coisa. Se o azul atacar ali, como é que ele ataca? Ele gasta um de energia pra tirar o marcador seu. Então, por exemplo, aqui, ó. Esse marcador. Eu vi ele ir embora. Tá? E ele gastaria um de energia pra colocar o marcador dele aqui. Quando esse marcador volta, ele volta sempre pro topo de uma das colunas. Mas no meio delas pode ter essas marcações com o X. Isso significa o seguinte. Que esse marcador pode voltar pra cá. Mas se algum tiver que voltar, ele não cai aqui em cima. Ele cai aqui. Sempre vai ter liberado, de acordo com o avanço do track, sempre vai ter uma moedinha ali liberada pra você poder multiplicar e ganhar ponto. Então é isso, ó. O marcador aqui de rodadas vai chegar até o sétimo. Em cada rodada vai aparecer uma tecnologia igual a essa. Que você pode pegar e trazer pra cá. Essas tecnologias vão te dar ponto de vitória no final, que é bem interessante. Beleza? E aí é simples. É só pegar o quanto você tem de ação, multiplicar por quantas moedinhas aparecem em cada área dessa, que é a pontuação que você tem. Então aqui, 4 moedinhas, vezes 3, 12 pontos. Aqui eu não tenho nenhuma ação. Não não aparecendo nada. Zero ponto. E segue o baile. Quem tiver o maior ponto do final, ganha o jogo. Qual a minha dica pra quem vai jogar Sky Mines pela primeira vez? É um jogo de mercado de ações. Se você não tá acostumado a isso, lembre-se que você não é dono de uma empresa, só precisa ter a maior parte do share de cada uma, vezes o quanto cada uma tá valendo. Então por isso que é importante no Mombasa, você colocar os galpões pra aparecer as moedinhas e avançar no track pra multiplicar o share. Quantas ações você tem dali. Então você fica ligado. E no gameplay, no bloco 2 não deu pra mostrar, mas existem cartas que você compra que aumentam esse share também. Tem um simbolozinho da companhia que se você usar no final vai ajudar no multiplicador. Então vale muito a pena também você pegar essas cartas pra surpreender no final. Ainda mais porque tem aquele cara que tá marcando o track, mas ele não sabe as cartas que você tem na mão. Quando chega no final, tu bota a carta ali e quebra o cara. E agora, o que eu achei do jogo? Pra começar, a minha nota é 8,5. Gostei absurdamente do Sky Mines. Eu sou fã do Mombasa, então não tinha porquê eu não gostar do Sky Mines também. O jogo surpreende muito, mesmo pra quem já jogou isso, o lado do asteroide. Já vamos falar logo agora pra resolver. Esse tabuleiro vem de dois lados. Vem do lado da Lua, que é exatamente igual ao Mombasa. Só muda o ambiente. E vem o lado do meteoro, que tem uma dificuldade a mais. Pra mim, o lado do meteoro, ele é mais punitivo quando você faz uma ação errada. Ele te cobra mais atenção na hora de gastar energia pra sair se espalhando ali. No Mombasa, isso já é um pouco... No Mombasa, não, no mapa da Lua, isso já é um pouco mais diferente. Já é mais tranquilo de acontecer. Não que seja mais fácil, tá? Mas é menos punitivo. O lado do asteroide te cobra mais atenção, te pune pelo errado. No lado da Lua, você consegue recuperar. Eu recomendo, antes de começar falando sobre o que eu achei do jogo todo, se você nunca jogou Mombasa, joga o lado da Lua primeiro. Depois, na segunda partida, joga o lado do asteroide. Se tu já é macaco velho, já sabe como é que funciona o jogo, vai pro asteroide e vai ser feliz. Uma outra coisa também, eu não joguei os módulos das missões e da mini campanha que ele tem. Ele tem uma sequência de quatro partidas lá pra fazer uma campanha e todo mundo achar bacana. Não joguei. Eu só joguei um módulo básico com o mapa do meteoro. E que eu achei bem desafiador. Eu fui querer usar as técnicas que eu tinha do mapa lunar, que era do antigo Mombasa, e quebrei a cara. E só reforçou que no Skyminers você precisa otimizar sempre as suas ações, porque você tem só sete rodadas pra fazer tudo. Então se você for fazer um planejamento a longo prazo, talvez você não consiga realizar o que você queira, porque você depende das cartas da sua mão. Lembra, tu só vai trazer um bolinho das cartas por vez. Então aquela alocação das cartas lá em cima é fundamental pra você ter as ações disponíveis pra poder fazer. E é isso que me ganha no jogo. Eu gosto muito dessa gestão de mão que o Skyminers te dá. É o desafio, é saber o que tu vai botar lá pra cima e como distribuir as cartas pra poder evoluir no tabuleiro. No bloco 2 eu não mostrei isso, mas se vocês forem ver, você tem dois espaços pra colocar mais cartas. Quando você avança na trilha do gás e na trilha da tecnologia ali do lado, você libera esses espaços. Então isso é importante também. Dificilmente você vai ganhar o jogo se você ficar só com três espaços liberados o jogo inteiro. Porque você precisa ter mais cartas na mesa pra potencializar suas ações, pra você poder fazer mais coisas por vez. Lembrando, quando você compra uma carta, por exemplo, você tem cinco espaços. Você pode botar dois tipos de materiais, né? Duas cartas de dois tipos de materiais. Você consegue fechar um combo bacana, comprar a carta e o troco você anda nos treques. Isso fortalece bastante. Então eu gosto desse desafio da gestão de mão, do avanço do seu tabuleiro, de liberar novos espaços, da influência diária que rola no tabuleiro central, que é importante pro final, pra fazer a multiplicação das moedinhas pelo share que você tem de cada companhia, né? Pelas ações que você tem de cada companhia. Quem me conhece de longa data sabe que eu jogava o Mombasa, mas era um jogo que pra mim era pesado, historicamente falando, né? No próprio manual, o Pifter fala que o Mombasa é baseado num momento conturbado da história da humanidade, da exploração da África, de matar a gente por diamante, né? De, porra, matava a gente por banana, meu irmão, pra poder vender banana na Europa. Era o imperialismo bombando ali. E eu não me sentia bem em algumas ações. Pô, tentaram me diminuir falando que eu era frágil, não sei o que. Irmão, vocês não vão me ofender assim. Me chama de eleitor aí de fascista que eu vou ficar meio bolado, mas por isso vocês não vão me abalar. Então eu fico muito satisfeito de ver o Skylines trazendo uma nova temática, né? Um retema em cima de um baita jogo que tava out of print, que tava todo mundo procurando ele, que era o Mombasa, tá? Algumas pessoas já me perguntaram isso quando eu mostrei que eu recebi o jogo, se cabe os dois na coleção. Eu vou ficar com o meu Mombasa ali, porque pra mim ele vai virar uma peça de museu, de ficar guardado ali e tal, não sei o que. Mas realmente não cabe os dois. O mapa da lua é exatamente o Mombasa, só que com outro respinho. E o do meteoro é bem interessante. Então talvez, se você não queira ficar com os dois, você pode comprar o Skylines e vender o seu Mombasa aí, de maneira que queira conhecer como funciona o jogo, tá? No mais, não cabe na coleção, mas enfim, eu tô apaixonado pelo Skylines, muito gostoso de jogar, eu sou fã, não funciona isso. Pra mim, o Skylines, junto com o Mombasa, junto com o GWT, são os melhores jogos do Quifster, né? São os meus jogos preferidos dele, né? Junto com a My Goods também, que é um baita jogo. Enfim, vocês estão de mão de qualidade, conquistou meu coração, Skylines. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva, dá aquele joinha da confiança. Não esquece, na descrição do vídeo tem um link pra você poder comprar o Skylines e fortalecer o Aftermath, tanto no nosso patrocinador, que é a Tavula Games, como na Amazon. Não esquece aí de dar aquele joinha, de compartilhar pra ajudar a divulgação. Beijão, forte abraço, tamo junto, até mais.